Faça paz Faça paz Poeta, poeta, joioio, vem me dizer Onde existe a paz escondida em você Poeta, joioio, vem me dizer Onde existe a paz escondida em você Faça paz não faça guerra Nessa terra de poeta E vive para criar Criar o dom da imaginação E falar de cor e raiz Abram-se a tradição De uma gente forte e valente Que vive a cantar E poeta, poeta Vem me dizer Onde existe a paz escondida em você Mostra pra mim O sonho e a ilusão E o caminho natural Dessa doce multidão Diz poeta Pómen, poeta Vem me dizer Onde existe a paz escondida em você E o meio Poeta, o meio Vem me dizer Onde existe a paz escondida em você E o meio Poeta, o meio E ouve-me dizer Onde existe a paz escondida em você